Olá pessoal, eu estou com a Jessy Kers! E hoje vamos fazer uma super coreografia à meia-noite e vai ser a coreografia oficial ficidense e elas vão aprender agora no tempo real com a Jessy. Então, compartilhando a aula em tempo real, você já fica e curta e se inscreva no canal para fazer isso toda semana. Vamos começar, tem várias sequências, Glória Group, sabemos já como que é os negócios da coreografia, né? Então vamos começar a primeira parte. Direita à frente, bate e volta. Quando eu voltar, eu vou trazer aqui, ó. Bum! Já vou esticar o chutinho esquerdo e a direita pisa atrás e eu vou trazer os braços, sim? Frente, atrás. Daqui, eu já estou com o braço aqui. Eu vou dentro, fora, dentro, fora. Só fazer o braço, sim? Para terminar, direita à direita, vai fazer cruza, cruza, assim, ó. Então, cruza, cruza, esquerda abre e agora esquerda cruza, cruza e a direita abre. Vamos repetir, então. Um, dois, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sim, primeira sequência. Eu vou fazer duas vezes seguidas para garantir. Vai lá. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De novo. Um, dois, três, quatro. Direita à direita e esquerda, esquerda parou. Muito bom! Vamos fazer então agora a segunda sequência. Eu vou avançar apontando, sim? Um, dois, bate. Três, quatro. Daqui eu abro, cinco, seis, sete, oito. Retorna atrás com o mesmo lado, a mesma perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sim? Vamos lá então na contagem. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Rápido, 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 rápido. Lento, lento. Ótimo, sim? Beleza. A terceira daqui já estou pronta pra cotovelo desceu, cotovelo desceu, frente, frente, atrás, atrás. Mais uma vez. Cotovelo desceu, cotovelo desceu. Agora não vamos fazer isso. Vai só arredondar, tá? Nesse frente, frente, atrás, atrás, você também pode marcar um círculo com seu quadril. Então vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, empurra tudo. Ué! Boa! Daí já entramos no refrão. Eu vou abrir, apontando assim o braço e vou marchar, vou andar. Direita, esquerda. Agora a próxima direita já é aqui, só. Estica o braço, estica o braço, mostra as joias, mostra as joias e rotaciona a cabeça. Muito sensual. Agora voltamos com o braço esquerdo e perna esquerda. Um, dois, solta. Três, quatro, cinco, seis. E mais uma vez. Aqui pode ser o braço esquerdo, o braço direito, não tem problema. Se alisa, tá? E aí pra terminar, a parte do refrão, essa parte é bem cadenciada. Vai ter uma parte marcada. Aqui a gente vai rebolar, vai pisar direita, esquerda. Flexiona bem, já aproveita pra rebolar o quadril e o peito também, deixando aqui os braços. Então eu balanço esse rebolado, o corpo pra direita, esquerda. Agora eu vou marchar direita, esquerda, direita, esquerda. Abre de novo, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Sim? É só um balancinho pra direita, um pra esquerda e quatro marchinhas. Foi lá, e direita, esquerda, marchou. Quatro, três, dois, um. Rebolo, rebolo. Quatro, três, dois, um. Sim? Então o refrão vou considerar essas duas partes. Prepara a meia-noite. A meia-noite. Vai, solta. Direita, esquerda, direita, esquerda. Sensual. Volta com a esquerda. Anda, cruza. Abre, 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 termina. E aí, prepara o ritmo. Vai. Direita, esquerda, marchou. Quatro, três, dois, um. Rebolo, rebolo. Quatro, três, dois, um. Bom, pra terminar, vamos fazer a última sequência. Vou, bum, zera. Zera tudo, tá? Aí eu vou fazer. Ela joga o cabelo. Sim? Ela joga o cabelo. Agora, com o joelhinho direito, você vai virar de costas. O braço pode ficar embaixo. Pisa em cima, pisa embaixo. Assim que pisa embaixo, eu vou jogar o bumbum. Abre os braços e joga o bumbum. Direita, esquerda, direita, esquerda. Vai lá. Direita, esquerda, direita, esquerda. Ótimo. Vamos repetir. Joga o cabelo. Ela joga o cabelo. Vira. Direita em cima, direita embaixo. Lado, 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 lado. É a mesma perna. Então, por isso, você acaba completando o giro, tá? É tudo na contagem. Vai lá, ó. Um, dois, três, quatro. Direita, cinco, seis, sete. Cabelo. Um, dois, vira. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso aqui você pode fazer aquela puxadinha, tá? Só para que fique mais enérgico. Tá? Última vez. E um, dois, três, quatro. Balança, balança, balança. E um, dois, três, quatro. Balança, balança. E acabou. Aí, podemos dizer que finalizou a coreografia. Porém, a glória groove sempre surpreende com novas frases. Então, a gente vai fechar e fazer um mistério aqui. Lindo. Essa parte achei máxima. Deixa essa perninha assim, né? Flexionando o joelho e a pontinha do pepá. Que fica uma pose bonita. Aí você vai subir. Um, dois, três, quatro. Lá para cima. Outro lado. Cinco, seis, sete, oito. Antes de descer o braço, você vai cruzar duas vezes assim. Um, dois. Sim? Ah, por frente, por trás. Tanto faz. Cruça, olha pela frente, olha por trás. E abre tudo para descer, tá? Eu vi os dançarinos. Tem umas que fazem pela frente e por trás. Por isso, tanto faz, tá? Então, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Quando eu terminei, eu fiz isso e para terminar aqui, aponta. Cinco, seis, sete, oito. A magia, sim? Então, balança teu lado direito, teu dedinho esquerdo acompanha a perna. Cruzando, cruzando, rebolando, rebolando. Vamos fazer mais uma vez isso porque já está acabando, hein? Ó, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daí, a gente vai continuar com aquela sequência facinha que apontava para frente assim. Eu vou guiar elas. Apontou a frente, bateu, rostinho, rostinho. Agora para trás. Apontou, bateu, rostinho, rostinho. Vai repetir mais uma vez, vai ficar ainda mais fácil. Apontou, bateu, rostinho. Última vez, apontou, bateu. E daqui, já vou diretamente pular para o refrão da meia-noite. Vamos desfilar para lá. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, sensual. Volta. Esquerda, direita, solta. Esquerda, direita. Esquerda, direita, sensual. E agora, direita, esquerda, marchou. Quatro, três, dois, um. Rebolo, rebolo. Quatro, três, dois, um. Parou. E vem a parte de ela jogar o cabelo. Sempre depois do refrão vem essa parte. Um, dois, três, quatro. Joga cinco, seis, sete, oito. Cabelo, cabelo. Em cima, embaixo. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Sim, aí vai ter uma pausa. Você vai encarar. E tem a última sequência. Olha só, hein? Vem aí um ritmo top. Vamos fazer assim. Eu vou fazer primeiro bem simplificado e depois vou dar um a mais. Vamos balançar assim, ó. Direita, esquerda, dois. O braço contrário faz por enquanto pequenininho, como se você fosse dar um soquinho na sua cara. Soquinho, não é tapa, hein? Um, um, dois. Ótimo. Vamos deixar o bracinho mais aberto. E fazer a mesma coisa. Um, um, dois. O outro lado. Um, um. Boa! Para terminar, eu vou avançar assim, ó. Ponta direita, ponta esquerda. Abre e volta para trás. De novo um soquinho. Um, um, dois. Um, um, dois. Avança. Cruza a pontinha. Cruza a pontinha. Abre o caminho atrás. Sim? E aí, para terminar, vai jogar o cabelo de novo. Quatro vezes. Olha, joga o cabelo. Beleza? Bom, agora para que fique bonitinho, esse braço aqui vai ficar, para você não se bater, vai ficar longe. E você vai aproveitar para deixar o movimento circular completinho. Então, a nossa primeira opção era para entender o trajeto. Eu fiz assim. Um, um, dois. Um. Está vendo que eu estou encurtando. Agora, olha como eu vou fazer, ó. Um, um, dois. Um, um. Dale, dale. Isso! Muito bom! Ficou fácil porque já entenderam a direção do movimento. E por que longe? Porque se você fizer isso, eu perdoo, não vai bater na seco, bate na minha cara. Vai bater na sua cara, assim. Então, faz longe que você vai ficar bonito. Vai lá, última sequência. E um, um, dois. Um, um. Avança, cruza, puxa. Abre o passo. Direita, esquerda, direita, de novo. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Avança e puxa. Cruza, cruza, cruza e acabamos! Boa, como eu falei, vai repetir outra sequência aqui. Já passamos, então é isso. Gente, gostosinha, bonitinha. Capricha aí no movimento, nas transferências, na flexão dos joelhos. Pra que fique bonita e ampla. Então, agora, clica na tela pra lançar com a gente. A meia-noite, hein? Bora! Me acompanhe também nas redes sociais. Fitness. Vita! Glória Groove!